Olá, muito bom dia! 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Já esperando pela sua ligação, liga pra gente 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp também está esperando por você. Manda seu vídeo, faz a sua denúncia da comunidade, faz a denúncia do Agora Consumidor. A gente está só esperando pela sua foto, mandando aquele beijo, fazendo aquela selfie, viu? 994-21-7147. Alô você que está aí na região metropolitana de Manaus, alô você que está nas zonas leste, norte, sul, zona oeste e centro-oeste. Deixa eu mandar um grande beijo, um grande beijo pra Luciana. A Luciana é a mãe da Patrícia de Paula, que está fazendo aniversário hoje. Ela mora lá no Jardim Paulista. Pedi que só uma foto da Patrícia pra poder a gente dar esse parabéns com toda a característica, aquela coisa toda, aquela festa que a gente faz sempre, quando a gente vai mandar beijo. Mas a Patrícia só negou a informação e não mandou a foto da Luciana, a mãe dela. Lu, um grande beijo pra você, viu? Parabéns, felicidades, muitas alegrias e muitas realizações de sonhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa sabe que a gente se vira pra poder te dar prêmios, né? Então hoje no nosso Agora Premiado tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Segredo do Cofre. E dentro do nosso Segredo do Cofre tem o Vale Compras no valor de R$ 500,00. Está aqui, ó, rapidamente, Cão, mostra aqui pra mim. Pra você fazer aquela festa, fazer aquela farra lá na loja Variedade Salmo 91. Tá bom? Tá aqui, ó, Vale Compras no valor de R$ 500,00. Pra descobrir o segredo, você precisa atender o telefone bem animado, bem alegre, bem pra cima, pro diretor poder dar uma dica pra você. Vem cá comigo, vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade hoje? Você que tá acompanhando a gente, fica ligado que a gente vai trazer pra você notícias de trânsito, infelizmente, uma fatalidade. Criança de 3 anos morre depois de ser atropelada por um ônibus no loteamento Buritins, Nova Cidade. A população tentou linchar o motorista e o cobrador do ônibus que tiveram que sair correndo, tiveram que fugir, mas eles acabaram destruindo o coletivo. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também um outro acidente gravíssimo que aconteceu no Tarumã. Uma moto e uma caçamba acabaram colidindo, um homem morreu e o outro ficou ferido, recebeu atendimento médico. Você tá acompanhando aí as imagens, não se sabe ainda aí como é que se deu esse acidente, mas o Valdir Adriano vai trazer pra gente os detalhes, contar pra gente aí essa história toda. Mas infelizmente, mais uma fatalidade de trânsito a gente traz pra você. Esse homem que teve a cabeça esmagada. Dava de capacete, viu? Mas infelizmente, teve a cabeça esmagada. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Um outro destaque que a gente traz é uma confusão que aconteceu lá no Armando Mendes, na Zona Leste. Uma ação da SMTU acabou causando um transtorno danado, porque alguns mototaxistas clandestinos acabaram entrando em conflito com agentes do Manaus Trans e da Polícia Militar. Os agentes do Manaus Trans estavam lá fazendo uma fiscalização, acabaram apreendendo algumas motos e a população se rebelou. Foi uma briga, um pega pra acertar. E a gente vai trazer os destaques pra você que tá aí do outro lado do nosso programa da comunidade. Tem destaque de polícia também. Dois assaltantes acabaram mortos. E olha, mortos pelo tal justiceiro, que ninguém sabe ainda quem é, se é só uma pessoa, se são várias pessoas, se é um grupo que tá atuando nesse combate à criminalidade paralelamente à polícia, o que não deixa de ser ilegal, obviamente, que ninguém pode sair por aí matando ninguém. E é destaque que a gente vai trazer pra você. Detalhe, os dois assaltantes estavam cometendo assaltos e estavam com a moto já com restrição de roubo. Ou seja, a moto já era roubada também. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer hoje na nossa denúncia da comunidade. A gente vai trazer a denúncia lá de Parintins. Moradores da Rua Marechal, Castelo Branco, protestam por causa da infraestrutura das ruas. Elas estão esburacadas. E o Tadeu de Souza conta os destaques pra gente, conta esses detalhes pra gente. Depois do Festival Folclórico, acabou o boi, né? Mundo de investimento no festival. E como é que está a infraestrutura da nossa ilha? Como é que está a infraestrutura de Parintins? A gente vai saber daqui a pouquinho, viu? Vamos contar essa história pra você. Hoje tem o segredo do cofre no nosso agora premiado. Tem que trazer aquela dica animada, como eu disse no início. E hoje também tem o nosso agora consumidor. Fica ligado que o doutor Jaime Benchaia já andou por aqui. Vai trazer a denúncia do consumidor. Explicar pra você como é que funciona. E como você se socorre pra poder se livrar dessa problemática toda. Que é essa relação de consumo conflituosa quando ela existe. Fiquem ligados. São 11 horas em ponto. O programa da comunidade desta quinta-feira já tá no ar. 11 horas em ponto. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado esse destaque pra gente atualizar as informações, principalmente do perigo que estão acontecendo nos bairros da cidade. Olha só, o tráfico de drogas tem causado uma guerra. Uma verdadeira guerra entre facções criminosas no bairro da União. Quem mais sofre nessa disputa são os moradores e quem passa, obviamente, pelo lugar. Você vai ver na reportagem do Bruno Fonseca. Vamos ver. O alerta veio pelo celular. Se por um acaso vocês vierem passar pelo bairro da União, por favor, passem de vidro baixo, tá? Venham de vidro baixo, porque é um tiroteio e em cima de outro eles estão todos na rua. O áudio logo causou pânico em quem mora nessa região da cidade. O bairro da União, que fica ao lado do Parque 10, é passagem de muita gente. Nosso bairro, ele tá assim, parece que tá no Iraque. É guerra, é muito tiro. Não vimos nenhum sinal da disputa pelo tráfico de drogas nas ruas. Mas as pichações com siglas de uma facção criminosa estão por toda parte. A polícia chegou a reforçar o patrulhamento no bairro. Mas a área do Buritizal se tornou o principal ponto do tráfico de drogas e uma espécie de tribunal do crime. Foi onde, no último dia 3, uma viatura foi recebida a tiros em plena luz do dia, quando a polícia buscava informações sobre fugitivos do CDPM, que estariam escondidos na área. Houve confronto entre traficantes e policiais. Aqui no bairro da União, olha aqui a nossa viatura. Nós reagimos, mas por enquanto aqui estamos, não tem ninguém ferido. E nós vamos já tomar a devida providência. As investigações apontam que os traficantes da área estão envolvidos também na morte de Ronieri Nascimento, que aconteceu em março deste ano. Ele também era envolvido com o tráfico de drogas na região. A ordem para executá-lo teria sido recebida por Aurélio de Moraes, o júnior peruano. Segundo a polícia, os principais comandantes do tráfico de drogas na área são Gelson Carnaúba, o Mano Gê, que seria o chefe-geral, além de Alexandre Oliveira dos Santos, conhecido como Sandrinho, Bruno Souza Carvalho, o Bruno Fiel, e Adriano Rolinda Silva, o Dri, que pode estar morto. Nessa foto, traficantes exibem armas no local. A polícia militar de forma preventiva e ostensiva lá com as barreiras policiais e as investigações da polícia civil. Para o quê? Para prender as pessoas que estão tomando conta lá do tráfico de drogas. Os moradores aqui do bairro da União mal falam sobre o assunto. De acordo com uma denúncia realizada, foi feita uma reunião entre moradores e traficantes, onde os bandidos ofereciam a eles segurança e proteção. Em troca, eles não levariam até a polícia o tráfico de drogas, mas a Secretaria de Segurança Pública desconhece esse caso. Olha, essa situação aí não é de conhecimento nosso. É sábado mesmo. Eu estive no bairro da União em operação com todo o nosso efetivo e o que nós verificamos lá é que não existe essa situação, não. A guerra aqui é entre duas facções que disputam o comando do tráfico de drogas na capital. Quem vive nos arredores temem pelo pior. A minha segurança é na minha casa, né? Fico na minha casa, dentro de casa, protegendo a minha família. E, acima de tudo, pido a proteção de Deus, né? Que é o único que nos protege realmente. Uma tristeza, uma tristeza, né? A gente vive num regime semiaberto. É, tava conversando com o marido numa época dessa, a gente vendo as notícias aí. Nós vivemos num regime semiaberto. A gente passa o dia todo no trabalho, né? Trabalhando e vai pra casa e fica trancado dentro de casa. Porque se pensar em sair e ir ali na frente da rua rapidamente, conversar com o vizinho, bater papo, como a gente fazia antigamente, né? Sentava na frente de casa, pegava a garrafa de café, colocava do lado da cadeira de macarrão. Ficava ali, olha, balançando a cadeira de balanço de macarrão, conversando, batendo. E aí, vizinho, vem cá, como é que estão as coisas? O que a gente vai fazer no Natal? Vamos para fazer a rua, fechar a rua aqui. Não existe mais isso. Como é que pode a sociedade chegar num ponto que quem comanda a segurança da rua e dá, inclusive, o toque de recolher são os criminosos e os cidadãos que estão trabalhando, vivendo suas vidas, tentando criar seus filhos, tentando interagir os filhos com a sociedade, com os amiguinhos, estão trancados dentro de casa com medo. Com medo! Com medo! E fora os presos que já estão, fora os bandidos criminosos que ainda não foram pegos pela justiça, que estão circulando aí pela cidade, cometendo os crimes, os assaltos que a gente tem visto aí sempre, ainda tem os 30 e poucos que fugiram e até hoje não foram recapturados. E, obviamente, que a gente não pode culpar a polícia por isso, porque, sabe Deus, quanto tempo eles não passaram? Se você for contar tudo, em tempo de investigação, claro que muitos tiveram prisões em flagrante, mas a maioria desses presos que acabaram fugindo, são presos que foram recolhidos pela polícia, detidos pela polícia, depois de muito tempo de investigação. A polícia, às vezes, fica meses investigando para chegar onde está o cara. Aí prende o cara e foge! E, por falta de segurança na nossa Secretaria de Administração Penitenciária, por falta de segurança no nosso complexo penitenciário, no nosso centro de detenção provisória masculino, gente, o nosso sistema prisional está colapsado, está em colapso, e precisa se resolver isso o mais rápido possível. Se não cuidar de quem está lá dentro, para que ele não saia, como é que tu vai prender quem está aqui do lado de fora cometendo erro para devolver lá para dentro? Não tem como. Na tarde dessa quarta-feira, três outros homens foram presos. A gente vai trazer de destaque aqui no nosso programa da comunidade. Detalhe, eles foram presos na zona centro-sul de Manaus, estavam com cerca de um quilo de maconha, e um deles é suspeito de ter participado de um assalto na semana passada, em um conjunto aqui da capital. A gente vai acompanhar agora, você que está aí acompanhando a gente, vamos ver a reportagem. Foi na rua Meneghel, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus, que Francisco Clisman Vasconcelos da Silva, Micael da Silva Rodrigues e Elielton Viana Barros foram presos por policiais da 23ª SICOM. Com o trio, a polícia prendeu aproximadamente um quilo de maconha do tipo skunk, seis pinos de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares, cartões bancários e 150 bolívares em dinheiro. Em um levantamento, a polícia constatou que Micael da Silva, de 25 anos, já possui quatro passagens pela polícia, e é suspeito de ter participado de um assalto no conjunto Samambaia na semana passada. Esses três indivíduos que foram presos na casa, eles são costumados em vender drogas ali. Então é um ponto que até a população realmente denunciava. Certo? E ao entrar na casa, não encontramos nada visivelmente aparente. Certo? E olhamos a caixa de descarga do banheiro, e tiramos a caixa e lá tinha um buraco. E nesse buraco estava cheio de sacos de droga, então a gente foi quebrando a parede até ver esse um quilo de skunk que a gente conseguiu pegar. Após os procedimentos, o trio foi encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Aí a gente vê a polícia enxugando gelo. Tá aí, a polícia prendeu. Estão presos, os três. Traficantes foram encontrados com o torpecente. Já atuavam na zona centro-sul de Manaus, porque hoje em dia não tem mais zona. Não tem mais zona da cidade. Não tem mais risco de zona. Ah, o problema, a culpa está lá na zona leste, zona norte, zona... Não, qualquer zona da cidade. Zona oeste, nos tais condomínios de luxo, eles alugam apartamentos em condomínio de luxo. Então a gente vê mais uma vez aí a polícia enxugando gelo. Juntou. Prendeu três. Vamos ver quanto tempo eles vão ficar presos. Porque mais uma vez é importante reiterar para você que tem do outro lado acompanhando o programa, que a prisão, ela é punitiva, mas ela também é para retirar a pessoa da sociedade, porque ela está tumultuando a sociedade. Ela está fazendo organizações criminosas, está comandando o tráfico de drogas, está mandando matar pessoas, exterminando pessoas de outras facções criminosas. E, gente, não se enganem, não ache que isso é bom. Ter facções criminosas se exterminando no meio da rua, onde passam os cidadãos, onde estão as crianças, onde estão os idosos, não é bom. Quem é que quer tiroteio na frente da própria casa? Quem é que quer tiroteio? Como a gente trouxe na Praça 14 de Janeiro, o pobre do sargento da polícia militar, a mulher tentando entrar em casa, vindo da missa, a mulher tentando entrar em casa vindo da missa e duas facções criminosas se matando na rua. E a mulher lá, meu Deus, e agora o que eu faço? Para onde é que eu vou? Isso não é paz. Ninguém, por favor, deseje isso. Que se matem, não, que se matem não, que sejam presos, sejam retirados da sociedade. Não dá para a gente continuar vivendo e convivendo com essa criminalidade toda, não. 11 horas e 9 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer para você. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, depois de serem atropelados por um caminhão caçamba. Na manhã de hoje, uma das vítimas, mesmo com o capacete, teve a cabeça esmagada pelo veículo. Quem acompanhou toda essa notícia lá no Tarumã, na zona oeste da cidade, foi o Valdir Adriano. É ele que traz os destaques para a gente na tela. Valdir. Mas esse acidente de trânsito aconteceu por volta das 8 horas, aqui na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Conforme informações aí, coletadas por a gente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, a vítima fatal desse acidente foi identificada como Ivon Barbosa. Já o outro lesionado foi o Alexandre da Silva Cabral, tem 36 anos. Conforme relatos aí colhidos aqui no local, esse rapaz estava conduzindo a motocicleta Honda Brosa Azul, quando perdeu o controle da motocicleta, aqui, ao cair num buraco. Ele virou com o veículo e, em seguida, o caminhão caçamba passou por cima da cabeça do condutor dessa motocicleta. A caçamba passou na lombada aqui, vinha descendo devagarzinho, a moto foi ultrapassar pela direita, caiu num buraco e virou embaixo da roda traseira da caçamba. Já a vítima, o garupa dessa motocicleta, o rapaz de 36 anos, foi levado com as pernas lesionadas até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde segue internado e recebe cuidados médicos nessa manhã. O condutor da caçamba parou, tentou prestar socorro às vítimas, mas o piloto já estava morto quando esse acidente aconteceu. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano. Você está acompanhando aí as imagens, mais uma vez, de uma imprudência. A ultrapassagem não pode ser pela direita, a ultrapassagem sempre é pela esquerda. E, infelizmente, a gente, às vezes, vê os motoqueiros no afã de vencerem o trânsito, vencerem esse horário de grande fluxo de veículos nas ruas da cidade, acharem caminhos, brechas entre os carros e acabam gerando essa imprudência. Então, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta sempre com esse alerta, manter as leis de trânsito, cumprir as leis de trânsito. A gente volta já, já. Não sai daí, não. A gente volta já, já.